bom dia boa tarde boa noite meus amigos mostrar hoje para vocês as flores de hoje e quero também fazer uns agradecimentos a todos os comentários nos meus vídeos nas minhas postagens né então já vai deixando seu joinha compartilha com os amigos se possível se inscreve no canal se não for inscrito ainda que aqui eu sempre tenho novidades e eu quero fazer aqui um agradecimento ao Flávio Augusto muito obrigado Flávio Augusto um abração Deus abençoe ele está sempre comentando aí desde o começo das minhas postagens um abração também aí para o canal da Val Paulo Andrade Deus abençoe Val um abraço ao N Plantas forte abraço o canal dele é bom ele dá várias dicas aí das hortaliças como matar as pragas mandar um abração aí para Suzy's home and garden em New York um abraço Suzy melhoras aí para o seu marido Deus abençoe infinitamente a sua família aí para você passar por esse convite aí intacta e seus filhinhos também e que seu seu marido se recupere logo valeu um abração mandar um abração aí para o canal tô mostrando forte abraço tô mostrando eu mostro aqui também haha tamo junto um forte abraço também para o canal Diversidades com Nanda Sena um forte abraço também para o canal Aventuras da Avó um abraço forte também para o cantinho da Marli um forte abraço abraço também para o canal Graça e Paz Deus abençoe irmãos tamo junto um forte abraço também para o canal da Maria de Fátima Oliveira um abraço um forte abraço também para a Bela Tatiana um forte abraço também para a Maria das Neves Santana um abração também para o psicultura encontro das águas um abração também para os pessoal aí do Drone da Vila firmeza logo logo a gente vai fazer aquela trilha hein Drone da Vila um forte abraço também para nadir flores e planta plantas é nós um abração também bem forte para o Ricardo Lara firmeza carinha é nós tamo junto um forte abraço também para o Aqualage plantas e cia Deus abençoe também as lives dele é ótima ele também dá vários toques aí no YouTube para como a gente agir e interagir com os amigos um forte abraço por aproveitando a natureza um abraço bem forte também para o canal Raízes um abraço forte também para o canal Aquário MBR olá irmão tamo junto da mares flores exóticas um abraço um abraço bem forte aí para o Black Dolphin Sanches para o canal também de tudo um pouco abração abração um abração também para o canal viver na roça com Rogério Leal um abraço um abraço especial também para iranete vaqueira tamo junto um abraço também para o canal Carlos Alves um outro bem forte também para Crisley Gamers e o King of Gamers da hora seus canais são muito bom jogam muito forte abraço um abraço também para Sueli e suas receitas outro também para Dodô receitas forte abraço um abração também para a natureza com lei um abraço forte também para o canal legal e para finalizar para o Lago do Rafa Firmesa pessoal Deus abençoe a todos infinitamente a quem eu não citei faça um comentário aí deixe comentário no nos nas minhas postagens que logo logo eu faria um novo vídeo de agradecimento valeu pessoal Deus abençoe a todos comentando em conto não comentando lembre-se longe dos olhos mais perto do coração muito obrigado meus amigos e tchau